A CIDADE NO BRASIL Que eu sempre fui um cara chato Que nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi no motão ontem E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta E ainda chora escondido E cê não conta, e cê não conta Que pediu pra lutar comigo E cê não conta, e cê não conta E fala pra elas que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E que voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditarem Que era de dó, que ainda tava comigo Que eu sempre fui um cara chato Que nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi no motão ontem E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondido E cê não conta, e cê não conta Que pediu pra lutar comigo E cê não conta, e cê não conta Que a gente foi no motão ontem E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondido E cê não conta, e cê não conta Que pediu pra lutar comigo E cê não conta, e cê não conta E cê não conta E cê não conta, e cê não conta